O rapaziada, antes de começar o vídeo aí, se quiser repostar a skin, pode repostar, mano, mas deixa o excreto aí, beleza? Que eu tô vendo que tem os caras aí baixando e repostando, mas não põe o excreto, tá ligado? Então, tipo, na boa mesmo, mano, bota o excreto aí, beleza? Que, pô, é chatinho fazer skin, mano, então, tipo, deixa o excreto aí, pode repostar à vontade, mano, mas deixa o excreto, beleza? Tamo junto, rapaziada, fiquem com o vídeo aí. Tchau! 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 Tchau!